Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, eu tô muito eufórico aqui, tô elétrico, acabou de acabar nesse momento a E3, fiz a conferência, foi super legal, e claro que nós tivemos Cyberpunk 2077 aí na E3, na conferência da Microsoft, com a data de lançamento confirmada, pessoal. Agora a data é oficial, e o jogo chega no dia 14 de abril de 2020. Eu sei que tá um pouquinho longe, né? Fugiu um pouco dos rumores e tal, que a gente tinha até comentado que poderia sair esse ano, mas não, cara. O jogo vai chegar dia 14 de abril de 2020, a pré-venda já está iniciada, e teve um trailer novo que a CD mostrou, e tá sensacional, cara. Eu vou deixar o trailer seguindo pra vocês verem aí. E galera, meu Deus, cara, até o Ken Reeves vai estar no jogo, velho. O John Wick vai estar no jogo, velho. Então eu vou trazer vários vídeos analisando o trailer, falando o que o Ken Reeves tá fazendo em Cyberpunk, o que ele pode ser lá dentro. Então vamos especular, vou trazer muito conteúdo baseado nesse trailer, e claro, qualquer informação nova eu trago pra vocês aqui. A gente sabe que vai ter uma gameplay que vai ser as portas fechadas pra imprensa, e fatalmente a CD deve publicar essa gameplay assim como eles fizeram no ano passado. Mas é isso aí, pessoal. Data confirmada, trailer novo, em breve muito conteúdo aqui no canal falando sobre esses fatores aí novos de Cyberpunk 2077. Ok? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu. Falou e se já. E aí E aí E aí V, meu irmão, você conseguiu. Você está mechando. Você está mechando de novo. Você está mechando? Eu só quero o dinheiro. Você tem o dinheiro? Ok, vamos começar, bug. Por que você não vai para o bairro? Seguindo, nós vamos com você em um momento. Ah, vamos lá, cara. Você é um problema. A segurança do hotel não está a comentar, nós sabemos que o suspeito parece que tem um abraço. Iniciando o modo de combate. Destinação confirmada. That's what I'm talking about! Alright, in and out, bitches! We're rich! Oh, we are going to the major leagues, Jackie! Jack? Oh, shit! No, 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 no. Okay, get to a clinic, now! Mr. Wells' condition is critical. Immediate medical help is required. Just hold on, just... Hey, hey, just think about all the good shit we're gonna have, huh? I'm sorry. Fuck! Ah! Huh?! Uh! Ah! Uh! Uh! Just take the fucking chimp, Dex. Every corporal cop in this city is going to be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this cock-sucking attention, damn it. I'll help you out, Buck! Buck! Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn.